Hoje temos uma convidada ilustre, que para mim tem um carinho enorme por ela, que a conheço. Tenho o grande prazer e a satisfação de conhecê-la há muito tempo, pessoalmente. E é uma pessoa maravilhosa, com muitas realizações na vida, e que fez muita coisa boa para a sociedade, principalmente para a mulher. E é sobre esse tema que ela vai tratar hoje conosco, um tema muito importante. E a palestra dela, Reconhecimento e Prevenção à Violência contra a Mulher, você sabe o que é isso, nos dará um ponto de reflexão aqui. Espero que isso seja uma reflexão para todas nós e para todos nós também. A doutora Rosinari Correia, mas eu vou pedir ao doutor Paulo Eduardo de Barros Fonseca, que fez o convite formal a ela pela Rede Viva Melhor. Nós agradecemos muito essa intervenção, mas quero apresentá-la como presidente do Conselho da Condição Feminina. E na Casa Civil do Governo do Estado, ela é gestora do Pacto do Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, Rosman, em nome do gabinete, do reitor e da vice-reitora, e de todas nós aqui no prédio. É um grande prazer tê-la aqui presente. Paulo. Obrigado, professora. Boa tarde. A professora praticamente já cumpriu o meu papel, sem ter apresentado a nossa palestrante. Mas é com alegria que também o faço. Eu tenho o prazer de conhecer a doutora Rosinari Correia há alguns anos. Eu me lembro que quando ela foi designada a primeira delegada da Delegacia das Mulheres, aqui em São Paulo, que o governador montou, a primeira delegada da Delegacia da Mulher do Mundo, nós a convidamos para fazer uma palestra no Rotary Club. que é uma entidade que eu faço parte. E ela de pronto aceitou. E ali foi o nosso primeiro contato pessoal, isso faz algum tempo, acho que não é importante dizer quanto. E de uma forma despretensiosa, porque foi assim mesmo, começou uma amizade. Depois com o relacionamento que nós fomos mantendo, a Rose se tornou rotariana também, eu sou amigo, tenho o prazer de ser amigo do marido dela, o coronel Bizarria, nós fomos descobrir que ela foi colega de turma na faculdade de Direito do meu pai. E aí a gente vai vendo que vai afinando. E meu pai comentava que ele tinha uma colega que era escrivã de polícia na Delegacia da Casa Verde, que era pau para qualquer obra, que se precisava subir em telhado para pegar o banho, ela subia. E a gente vê essa disponibilidade mesmo na delegada Rose, na deputada Rose, que a Rosmaria foi deputada estadual por quatro ou cinco legislaturas. E eu acho que o parlamento paulista perde em não tê-la mais como um de seus membros efetivos. E perdemos nós a sociedade, não ter uma pessoa que defende e procura defender o direito do cidadão. E nos últimos anos ela tenta fazer um trabalho importante em relação aos direitos das mulheres. E eu acho que isso é imprescindível, eu sempre que posso a convido. Então, para nós é uma alegria recebê-la. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho da Rosmaria Corrêa, que é a nossa amiga pessoal. As famílias são amigas e é um prazer recebê-la aqui na universidade. Obrigado. Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer a professora Mariângela, que, como ela disse, nós somos amigas de famílias já há bastante tempo. E eu tenho imenso prazer em encontrá-la aqui. A primeira vez que eu venho com o Mariângela aqui na Reitoria. E o Paulo Eduardo, não preciso nem dizer, ele já contou aí toda a nossa história, 30 anos de conhecimento desde a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. A gente já fez muita coisa juntos. Quer dizer, agradecê-los pelo convite, agradecer a Cristina pelo convite, por estar aqui a segunda vez que eu venho aqui. E agradecer a vocês que estão aqui. É muito importante pra gente que tenha esse trabalho, que milita nessa área, que acredita no que faz, que a gente tenha pessoas que possam nos ajudar a serem fontes reprodutoras daquilo que a gente possa estar passando. O problema da violência contra a mulher é um problema extremamente sério. Não é um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro. É um problema social extremamente grave e que se configura, sem dúvida alguma, numa violação dos direitos humanos da mulher. Foi reconhecido, inclusive, que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos. Em 1970, na década de 70, os movimentos de mulheres eram muito ativos. Tinha os SOS Mulher, eu falo um pouco aqui por São Paulo, mas era, na realidade, no Brasil inteiro. Os movimentos eram muito ativos. E começaram, tinham o poder de pressionar os governos para que os governos assumissem compromissos e criassem mecanismos na luta contra a violência mulher. Então, esses movimentos fortes naquela época, na década de 70, possibilitaram que, na década de 80, a gente tivesse muitas vitórias. Foi criado o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, que é um conselho que hoje eu presido, por coincidência, que é um organismo institucional que faz a ligação do governo com a sociedade civil, trabalhando as políticas públicas de mulheres em todos os segmentos, em todas as secretarias. Esse conselho foi o primeiro do Brasil, foi criado em 1983. Esse conselho, no seu segmento dirigido à violência contra a mulher, foi um dos grandes articuladores e responsáveis pela criação da primeira Delegacia de Polícia e Defesa da Mulher, que foi a primeira do mundo, que começou aqui em São Paulo em 1985. Então, eu tive a satisfação de ter sido a delegada de polícia, eu já era delegada na ocasião, há 10 anos, e eu tive a satisfação de ter sido escolhida para implantar esse trabalho. Que era um trabalho novo, que ninguém sabia, na realidade, o que poderia acontecer, o que poderia adivir desse trabalho, o que nós íamos descobrir. Então, o conselho foi grande articulador da existência da Delegacia da Mulher, que, a meu ver, foi a primeira grande política pública para mulheres que aconteceu nesse país. A partir da criação da Delegacia da Mulher, começaram a se perceber que só a Delegacia da Mulher não resolveria o problema da violência. A mulher chegar, fazer a sua denúncia, o boletim de ocorrência, o inquérito policial, o encaminhamento por fora, não era só isso. E o resto? O que você vai fazer com essa mulher que precisa, muitas vezes, de atendimento psicológico? Porque a violência é tamanha que ela perdeu toda a sua autoestima, e ela não tem nem condição de fazer uma denúncia, porque a autoestima dela é tão baixa que ela nem sequer reage mais à agressão do marido ou do companheiro, pela própria situação em que ela está vivendo. Então, você tem que, primeiro, fazer um trabalho psicológico com essa mulher, para depois ela ser forte o suficiente para registrar uma denúncia policial. Então, a Delegacia descobriu que tinha que ter um apoio psicológico. Então, foi criado um mecanismo de atendimento com psicólogas que trabalhavam junto conosco, ou na Delegacia, ou em núcleos, e a gente acabava encaminhando essa mulher. Bom, mas aí tem o atendimento social. Muitas delas não tinham condição de voltar para casa, não tinham dinheiro, o marido foi embora, porque ela soube que ela foi registrar a ocorrência. Então, você tem que ter ali a assistente social, a bendita, e eu falo com todo carinho, a bendita assistente social. Sei que essas mulheres fazem um trabalho, mulheres e homens, né? Só que a maioria são mulheres. Mas elas fazem um trabalho, gente, que é digno de todos os elogios. Essa parceria que nós tivemos, delegadas e policiais da Delegacia da Mulher, com as assistentes sociais, eu digo que foi responsável pelo sucesso da nossa delegacia. E nós trabalhávamos de uma forma tão junta, tão, sabe, a delegada com assistente social, e uma cobrindo a outra, o que era da parte da assistente social, o que era da parte da delegada, inquéritos policiais, principalmente, de violência sexual contra a criança, né? Vocês sabem que é muito difícil, criança estuprada dentro de casa, pelo próprio pai, ou às vezes pelo irmão. Então, eu fazia o inquérito, assistente social, fazia o atendimento dessa criança, dessa mãe, fazia o relatório, a gente juntava o relatório no inquérito policial, mandava para o juiz, meu Deus do céu, estava completo, não precisava mais informação. Então, essa parceria foi maravilhosa. E aí nós tivemos, também, um núcleo de assistentes sociais trabalhando conosco na delegacia. Bom, mas isso não bastava, e a mulher que precisava, não podia voltar para casa, porque senão o marido matava, né? Ele era extremamente violento, ao saber que ela havia feito uma denúncia, o que poderia acontecer? Ele poderia ter uma atitude mais violenta, que poderia ser, inclusive, o assassinato dessa mulher. Então, precisamos criar um abrigo, né? E o primeiro abrigo para mulheres vítimas de violência, que não podiam voltar para casa, começou no ano de 86, junto à delegacia de defesa da mulher, não junto. A delegacia da mulher é que fazia o encaminhamento, mas era um local que não tinha, não podia ter identificação, era o endereço que ninguém podia ter, e começou para fazer esse trabalho. Então, quando eu digo que a delegacia da mulher foi a primeira política pública realmente dirigida a mulher vítima de violência, eu quero dizer que a partir daí surgiram as outras necessidades, e as autoridades se viram premidas a atender a esses reclamos dessas necessidades, em função até de toda a publicidade que a delegacia da mulher teve. Então, as coisas foram acontecendo, foram ações concretas que aconteceram no atendimento à violência contra a mulher. A delegacia da mulher se espalhou pelo Brasil inteiro, para fora do Brasil, aí foram também criados os centros de referência à mulher, que estão ainda hoje, existem nos municípios, existem aqui na capital, e a nível jurídico, leis de proteção à mulher. Também houve todo um trabalho feito junto aos legisladores no sentido de que se criassem legislações específicas para o atendimento, porque no início o que acontecia? Era o Código Penal, artigo 129, lesão corporal, aquela coisa toda que acabava mudando em nada, que a gente ia, 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 e acabava mudando em nada. Não tinha uma ideia específica para a mulher. E, anos depois, graças à nossa querida Maria da Penha, uma grande batalhadora e lutadora que todas nós que militamos nessa área devemos muito, porque pela violência que ela sofreu e que não se tomou nenhuma providência e que a tornou paraplégica, e ela não desistiu de procurar os seus direitos, e graças a essa procura dela chegou até as organizações dos Estados americanos e veio para o Brasil, o Brasil foi condenado, mas melhor do que a, vamos dizer, a advertência que o Brasil recebeu foi a sugestão, entre aspas, de que o país criasse com a lei específica de atendimento à mulher vítima de violência. E foi assim que surgiu a lei 11.340. Não é porque o governo queria, porque o governo foi bonzinho, porque o governo mandou para o Congresso Nacional a lei porque ele pensou nas mulheres. Foi nada, gente. Se você não pressionar, se você não questionar, nada acontece. Então, veio da OEA essa sugestão para que o país tivesse uma lei específica de atendimento à violência contra a mulher. Aí, a Presidência da República mandou um projeto para o Congresso Nacional, uma porcaria de projeto, que não atendia absolutamente nada, mas nós demos muita sorte porque pegamos uma deputada para ser relatora, deputada Jandira Fegari. Eu faço questão, eu posso até não concordar com a ideologia política dela, mas eu tenho que tirar o chacal para ela porque se não fosse por ela, nós não teríamos a lei Maria da Pia que nós temos hoje. Ela apontou essa lei de baixo do braço, esse projeto de lei de baixo do braço, correu o Brasil inteiro, fazendo audiências públicas, pegando sugestões do que poderia ser mudado, do que melhoraria. E precisa ter uma ideia, do projeto original que foi encaminhado para o Congresso Nacional, não sobrou nada. Foi feito um substitutivo. Quer dizer, o projeto, ele ficou colocado do lado, se criou um novo projeto, que recebe o nome de substitutivo, e que este, sim, substitutivo, foi aprovado, se transformou na lei hoje em 1340, que é a nossa hoje tão conhecida, a lei Maria da Penha, e que levou este nome, que é importante até dizer para vocês, Maria da Penha, o Brasil foi condenado a pagar uma indenização para ela. Ela não aceitou o dinheiro. Ela não recebeu a indenização. E aí pediram para ela se poderiam dar a lei o nome dela, quando imediatamente ela concordou que a lei tivesse o nome dela. Então, foi, vamos dizer, o Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que tem uma lei específica de atendimento à violência contra a mulher. E a nossa é a terceira melhor lei nesse tipo de atendimento. Perde para a Espanha, que é excelente, o trabalho que tem, a atenção que tem à violência contra a mulher na Espanha é muito grande, e eu não me lembro agora qual outro país. Bom, lei Maria da Penha em vigor, em 2007, houve uma conferência nacional de mulheres e um dos itens era criar um plano nacional de atendimento à mulher vítima de violência. Então, em 2007, foi criado, na realidade, essa política nacional de atendimento à violência contra a mulher. O que era isso? Era um conjunto de ações, de diretrizes, de mecanismos de mecanismos para que todo o Brasil, todos os estados do Brasil, pudessem estar criando mecanismos de atendimento à mulher vítima de violência. Em 2009, cria-se o Pacto Nacional de Violência contra a Mulher. E os estados fazem a sua adesão a esse pacto. Quer dizer, um conjunto de intenções que os governadores se comprometem, junto ao governo federal, de disseminar, de criar mecanismos, de fiscalizar, de coibir violência contra a mulher. E nesse 2009, o governador, na época, José Serra, assinou essa adesão e eu fui nomeada para ser a gestora executiva desse Pacto Nacional de Enfrentamento e Violência contra a Mulher. Então, vocês veem, eu gosto de fazer essa retrospectiva porque as pessoas, às vezes, não têm noção de como é que as coisas apareceram. Não aparece do nada. Aparece da luta de todo mundo. E hoje, eu costumo dizer que, infelizmente, o movimento de mulheres, aquele movimento de mulheres forte que nós tínhamos na época de 70, de 80, que questionavam, que batalhavam, praticamente não existe mais. Semana passada, só abrindo parênteses, eu participei de um congresso internacional que foi feito pelo Instituto Patricional Vão e o Instituto Vladimir Herzog, que era a discussão da cultura da violência contra a mulher. E foi uma pesquisadora americana e a hora que estava falando dos movimentos, do trabalho dos movimentos, ela disse o seguinte, que os movimentos perderam o seu foco, que agora todo mundo quer só que o Estado, entrega só na mão do Estado, a resolução de todos os problemas. E não pode ser assim. Você pode até exigir dele a resolução de problemas, mas você tem que levar para o Estado as sugestões, o que seria melhor. E é por isso que você tem que pesquisar, é por isso que você tem que ver, para saber qual é a estratégia que você tem que usar para melhorar uma determinada situação. E aí sim, você vai ao Estado e diz para o Estado, olha, está acontecendo isto, 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 isto. cientificamente provado por essa pesquisa, assim, assim, assim. E para resolver isso, nós estamos fazendo a seguinte proposta. Diferente de chegar para o Estado e dizer para o Estado, Estado em termos, dizer para o Estado, olha, estão batendo muito nas mulheres, o que você vai fazer? Vocês entendem a diferença? É diferente quando você chega, você mostra o problema, você mostra o problema cientificamente comprovado que está acontecendo através de pesquisas e diz, olha, para isto, tenho esta solução. Que aí você vai dizer para ele, ó, tá bom, você pode colocar isso em prática que nós sabemos que vai resolver. Diferente, como eu disse, ele chega lá, está acontecendo isto, o que você vai fazer? Então, hoje, os movimentos estão muito assim. E essa pesquisadora, ela levantou isso nesse nosso congresso que a gente achou que realmente estava extremamente correto. Bom, nós tivemos leis, convenções internacionais, é muito rico esse trabalho que foi feito até a gente chegar onde nós estamos hoje. Onde a gente está tendo esta leizinha aqui, que na realidade ela compreende, ela consegue atender a todas as demandas de uma mulher que é vítima de violência. Por que a lei Maria da Penha é importante? porque primeiro ela diz o que é violência, qualquer ato que pode causar morte, que pode causar ferimentos, que pode causar problemas emocionais, ou tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Ela diz os tipos de violência que a gente já conhece, violência física, que é, sem sombra de dúvida, no mundo inteiro, a maior parte, é a maior violência que se comete contra a mulher. É a violência física. E, pois, vem a violência sexual, muito ainda subnotificada, muito, muito, muito. Existe muito mais do que a gente possa imaginar, mas as mulheres, apesar dos mecanismos colocados à disposição dela, ainda relutam muito em contar ou denunciar um estupro. e esse estupro, principalmente quando ele é cometido por alguém conhecido, e aí não é criança, não, são adultos mesmo. Eu quase apanhei quando aquele jogador, lutador, sei lá, a moça subiu com ele para o apartamento e depois ela não quis e ele bateu, mais tarde, exato. Porque eu disse o seguinte, é direito dela dizer que ela não quer, ah, mas ela subiu, ela deu todas as demonstrações que ela queria, ela fez tudo, e aí chega lá e ela vai dizer que não quer. Meu Deus do céu, eu acho, eu acho ainda que nós não somos animais, eu acho que ainda a gente consegue controlar a nossa libido e os nossos instintos. E não é possível ir com o cidadão, não consiga se conter e respeitar, ficar muito bravo, botar a mulher para fora, tudo isso eu até entendo. Mas, forçar, dizendo que ela subiu no apartamento, olha, gente, eu quase apanhei quando eu tentei falar isso e conversar isso, porque as pessoas, eu sei que é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso, mas é uma realidade. Você tem um namorado, você tem um noivo, você está com dor de cabeça, você está menstruada, você está com um monte de coisa, você não quer transar com ele, ele pode te obrigar, ele pode forçar você ou ameaçando ou mesmo te agredindo para você ter, isso é estupro. existe estupro dentro do casamento, a lei já reconhece o estupro dentro do casamento, não é porque a minha mulher é meu marido que o cara tem direito de fazer o que ele quiser com a gente. Então, veja a situação, não é, você não quer, mas ele não entende que você não quer, ele acha que você tem que ir fazer e aí ele vai usar de todos os meios possíveis para te obrigar a fazer. Está configurado o estupro. Então, nesses casos, dificilmente a mulher pode fazer, faz alguma denúncia. E ela mesmo, muitas vezes, nem sabe quem está cometendo um crime. E outra também é a dificuldade que a mulher tem hoje porque, você sabe, estupro, agressão física, ou ameaça. Então, a mulher chegar à delegacia ou mesmo dentro da sua casa, toda machucada, rasgada e de sexo sofreu um estupro, todo mundo vai coitadinha e tal. Agora, o estupro não é só assim. De repente, não é nem uma arma. O cidadão em dois metros de altura pega uma louça no meio do caminho, leva com a quebrada, como é que ela vai reagir? E em relação sexual, não deixa a marca. Eu tive um caso na delegacia, vocês conhecem, hoje o viaduto do chá não é mais aquilo que vocês estão vendo, não é? Mas na época que eu tive esse caso, aquele viaduto do chá parece um furomigueiro às três horas da tarde. Uma moça, 22 anos de idade, ia andando, encostou o cidadão perto dela, ela não sabe se arma, ele fez assim, anda e não fala nada. Ela se apavorou de tal maneira que ela realmente não reagiu, ela achou que o cara estava com uma arma. Lá embaixo, na Praça das Bandeiras, estava em reforma. Ele levou ela para trás dos tapumes e estuprou. Dá para alguém acreditar que essa moça, às três horas da tarde, foi pegando o viaduto do chá por um cara que levou ali, atrás dos tapumes, da Praça das Bandeiras e estuprou? Mas aconteceu. Aconteceu. Agora, se ela não tivesse ido para uma delegacia da mulher e não tivesse encontrado ali policiais que tem uma outra visão a respeito da violência contra a mulher, se fosse numa delegacia comum, o que o delegado falaria com ela? Porque ela não estava machucada, ela não reagiu. Ela não reagiu. E aí? Então, vocês vejam que essa situação é muito mais, essa denúncia da violência sexual, ela é muito mais complicada do que as pessoas possam imaginar. Por isso que eu digo, ainda é subnotificada. Eu comentei com a professora Maria Ângela hoje, que quando a mulher não corre o risco de uma gravidez indesejada, ela não conta a violência que ela sofreu nem para o senhor melhor amiga. Principalmente se ela for casada. Porque isso destrói o relacionamento de um casamento. Por mais que o casal seja forte, destrói. Porque ele não vai querer transar com a mulher porque vai falar poxa, deixa a minha mulher recuperar. Ela, por sua vez, acha que ele não quer transar com ela porque ele está com nojo dela porque o outro fez. E aí, gente, não tem um casamento ou relacionamento que resista a uma situação como essa. Por isso que eu digo, volto a repetir, que o estupro ainda é subnotificado. Violência moral, aluno e júri de formação, todo mundo conhece. Hoje nós temos a internet, as redes sociais, a, como é que eles chamam, a vingança virtual. O namorado fala para a namorada, deixa eu tirar umas fotos de você sem roupa. Ah, não, eu não quero. Ah, não, então eu vou deixar você. Aí ela deixa ele tirar foto sem roupa. Aí eles brigam. ela não quer mais saber dele. No dia seguinte está lá a foto dela nua nas redes sociais para todo mundo ouvir. E isso é uma coisa muito nova ainda. Você vai punir cor. Você pune quem colocou e quem compartilhou. Também tem que ser punido. Como é que é isso? As coisas que você está vendo. E como é que você bota na cabeça das mulheres, principalmente as mais jovens, pelo amor de Deus. Para que que precisa filmar relação sexual? Para que que precisa tirar fotografia com roupa íntima? Ou sem roupa nenhuma? Sabendo, não sabendo o que que pode ser utilizado daquilo que você está tirando naquele momento. Tivemos dois casos de duas moças que se suicidaram. Uma no Paraná e uma no Piauí. Por quê? Porque viram expostas na rede social elas se relacionando com os namorados. E quem colocou o namorado que tinha brigado com ela? As duas se suicidaram. Eu conversei com um advogado que está fazendo sobre crimes na internet e ele falou que está terrível que todo mundo precisa, a todo momento está se especializando porque justamente essa área é a área que tem mais crescido o problema de denúncias. A utilização está sendo feita. O bullying, aquela coisa toda que vão ser melhor do que eu cansamento. E a violência patrimonial nova é aquela coisa o cara arruma uma namorada e aí vai embora e aí o que ele faz? Ele vende a casa da mulher sem assinatura dela ele tem uma procuração dela vende todas as coisas que tem leva televisão leva o carro porque foi ele que comprou claro ela vai ver isso ela vai fazer o inquérito policial vai pedir devolução mas isso até acontecer ele já vendeu já acabou com tudo pela lei Maria da Penha assim que isso acontece o juiz pode determinar que ele devolva tudo no ato para ela inclusive caça a procuração rasga a carteira de identidade dela rasga a carteira profissional então esse é o chamado crime patrimonial e o crime psicológico difícil de provar 90% das mulheres que apanham que foram agredidas fisicamente antes já sofreram violência psicológica mas elas nem sabem disso nem imaginam isso e essa violência psicológica é uma coisa insidiosa assim o exemplo gente ixi você vai lá está cheirando cebola você é fria você é para nada olha a vizinha toda arrumada você não cuida dessa casa olha que porcaria olha pelo amor de Deus arruma esse cabelo oh ei está com mau hálito e ela vai ouvindo aquilo todo dia e vai acreditando naquilo ela esquece de dizer para ele que ele tem chulé que ele ronca a noite que ele faz tudo isso ela não pensa em falar isso para ele ela só vai tendo como eu disse a autoestima dela de uma maneira tamanha relaxada que ela possa acreditar que ela é aquilo e quando vem a agressão ela nem reage porque ela acha até que ele tem direito de estar agredido porque ela é tudo aquilo que ele falou ela que está falhando sexualmente ela que sabe que não está legal gente é incrível eu estou dizendo isso para vocês mas tenham uma coisa em mente isso de alguém que está nessa área há 40 anos a violência sexual a física psicológica moral acontecem em todas as classes sociais não pensem que isso acontece com a coitadinha da faxineira com a coitadinha da mulher que mora no cortisco com a coitadinha da mulher que mora na favela não é verdade não é verdade acontecem todas as classes sociais todas tenham isso em mente para deixar os preconceitos do lado de fora não ela apanha ela está se passando por isso coitado o cara não estudou não tem noção mentira tem gente que está aí intelectualmente brilhante e que passa por situações como essa então essa violência psicológica que a lei Maria da Penha fala uma das cinco casos de violência realmente é uma das mais difíceis de provar mas como eu disse 90% das mulheres que são agredidas fisicamente já sofreram antes da violência psicológica então a lei diz quais são os crimes diz que só a mulher pode ser vítima nos casos da lei Maria da Penha homem não é vítima em caso de lei Maria da Penha vocês veem a barbaridade a dificuldade que a gente tem de fazer prevalecer os nossos direitos mesmo quando eles estão resguardados por lei um juiz do Rio Grande do Sul entrou no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que a lei Maria da Penha era inconstitucional e por quê? porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei então não pode ter uma coisa específica só para a mulher a advocacia geral da União precisou entrar por sua vez com uma ação direta de constitucionalidade para provar que a lei para o Supremo dizia a lei é constitucional e tem que ser aplicada porque os juízes não queriam aplicá-la então olha mesmo com essa lei maravilhosa que nós temos as dificuldades que a gente tem para que essa lei possa ser implementada essa lei define qual o papel da polícia qual o papel do judiciário qual o papel da defensoria qual o papel do ministério público diz das medidas protetivas de afastamento do agressor de que ele não se aproxime da vítima enfim é uma lei completa cria os juizados especiais de violência doméstica para onde vão esses casos quer dizer na realidade ela atende tudo mas ela ainda ainda não conseguimos fazer com que ela pudesse ser aplicada na sua totalidade ou respeitada na sua totalidade mas a gente sabe que essa é uma luta que a gente vai ter que enfrentar então quando eu disse a vocês que é importante eu poder passar essas coisas para vocês é justamente por isso para que vocês me ajudem e orientem uma mulher ah eu fui lá e o delegado falou que não pode fazer nada pode sim volta lá e fala isso aqui para ele a primeira coisa que o delegado fala você liga para ele escuta você não registrou esse caso dessa mulher ah Rose para que amanhã ela vem aqui e vai retirar queixa aí eu fico muito brava e digo escuta isso não é problema teu você ganha e a tua função é registrar o que ela está te dizendo você está diante de um crime você tem que registrar se amanhã ela voltar pedindo para tirar você diz para ela que a mesma lei Maria da Penha que ela invocou ontem para registrar você invoca hoje para dizer que é só o juiz que pode retirar queixa cai a tua língua se você falar isso aí eu fico muito bravo escuta e aí não tem jeito a gente acaba na realidade discutindo esse ponto tá até caminhando já para o fim que a gente que eu quero conversar com vocês para que como eu disse vamos deixar os preconceitos de lado de algumas coisas para passar para vocês uma informação de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Avon o Instituto Avon fez uma pesquisa sobre violência doméstica uma das perguntas era por que que a mulher agredida permanece com o seu agressor que é o ponto central de quando você quer registrar a ocorrência de violência doméstica então veio lá tantos por cento eu não me lembro agora percentualmente mas alto né dependência econômica claro ela não trabalha não tem condição tem dois três filhos não tem não foi capacitada para nada então ela fica apanhando porque se ela sair ela não tem para onde ir mãe ou dona filho né então veja só mais uma política pública que tem que ser incorporada nesse nessa relação que a gente está tendo não basta só mandar para o abrigo não basta só mandar para o centro de referência não basta só fazer a ocorrência você tem que mandar essa mulher com uma capacitação você tem que capacitar essa mulher preparar essa mulher para ela poder entrar no mercado de trabalho de uma forma ou de outra para que ela possa se sustentar porque a maior parte delas permanecem com eles porque não tem condição de se sustentar logo abaixo um pouquinho de diferença só dependência emocional e que é isso? quando casou com o cidadão ele era bonzinho não fazia nada os filhos dele de repente a vida mudou de alguma maneira ele se tornou agressor se tornou vamos dizer uma pessoa brusca começou a agredir e ele agride ela reclama no dia seguinte chega a joelha pede desculpas diz que vai melhorar que não vai fazer mais isso e ela acha ela acha que ela pode mudá-lo ela acha que ela vai fazer ele mudar ela gosta dele a gente pode achar ruim não pode você ter que entender então ela acha que ela pode mudar passa 15 dias ele bate de novo repete de novo pede perdão de novo e aquilo vai indo no círculo vicioso até gente que aquela coisa que eu falei para vocês da autoestima dela está tão bem baixo que ela passa a apanhar e nem reage mais mas em princípios ela fica com ele porque ela ama quando ela procura a polícia ela não quer prender o marido ela quer que a gente faça com que volte para ela aquele homem com o qual ela casou que não agredia que era bonzinho e tudo mais você tem que respeitar então eu digo sempre o seguinte a mulher tem que ter o direito de optar para ela optar qual é o tipo de atitude que ela quer ter ela tem que ter conhecimento dos meios dos mecanismos que estão à disposição dela ela tem que saber que existe a lei ela tem que saber da delegacia da mulher ela tem que saber que ela pode fazer inquérito ela tem que saber a hora que ela sabe de tudo isso que você conseguiu passar para ela tudo que ela tem ao seu lado diz por dela e ela resolve ficar com ele eu respeito é uma opção dela ela tem que ter o direito de optar não pode entrar na vida dela e querer que ela faça aquilo que eu acho que é bom ela tem que optar o que eu não aceito é ela ficar nessa vida sem conhecer os meios que ela tem à disposição para se livrar dessa situação a partir do momento que ela é informada ela tem o direito de optar e se ela optar por ficar com ele o que nós podemos fazer? temos que aceitar a decisão dela porque a decisão dela apesar de que a lei Maria da Penha hoje é muito clara qualquer pessoa pode dar queixa de uma agressão que uma mulher esteja sofrendo não precisa ser ela direto agora e é crente ação pública chegou ao conhecimento da autoridade tem que instaurar inquérito e tem que fazer alguma coisa e na que nós estávamos dizendo a terceira essa um pouco mais distância mas preocupante porque foi a primeira vez que esse dado apareceu numa pesquisa ela fica com o agressor por medo de ser morta por ele então gente ela não está errada todo dia vocês ouvem no rádio na televisão no jornal uma mulher que foi morta por um ex-marido pelo namorado pelo noivo então ela sabe que apesar do estado colocar tudo aquilo à disposição dela ela está sujeita a ser morta por ele então ela acaba ficando de medo de ser morta por ele o Brasil é o décimo país do mundo em homicídio de mulheres hoje décimo país do mundo em 50 casos por exemplo 45 a mulher é morta em função de violência doméstica tanto que no ano passado foi aprovado no congresso nacional o crime de feminicídio nome ruim para chuchu mas é o homicídio que é feito contra a mulher em função de uma violência doméstica faz parte do código penal para ser punido de maneira mais rigorosa então vocês vejam que não é fácil não é fácil a gente precisa de ajuda e vou dizer uma coisa para vocês aqui sabe muito importante eu acho que hoje nós por isso que eu quero aqui agradecer muito aos homens presentes eu acho que as mulheres a grande maioria delas já sabem dos seus direitos já conhecem os caminhos hoje nós precisamos que os homens de bem e do bem se juntem a nós porque quando você pegar na tua rodinha do futebol de domingo lá no boteco que você costuma ficar passa para dar um abraço nos amigos você pegar um cidadão que você percebe a maneira que ele está falando que ele bateu na mulher o que ele vai fazer isso o que ele vai fazer aquilo então você por favor ajuda a gente chama esse cara do lado fala para ele escuta o que você está pensando isso é covarde sei lá aquela conversa que o homem tem com o homem que nós mulheres temos com nós mulheres mas que o homem tem com o homem ajudando a gente nesse sentido nós precisamos da ajuda masculina nesse sentido realmente precisamos porque a gente está esgotando as nossas últimas forças e parece que não estamos conseguindo sucesso e a gente então precisa de vocês porque Deus o livre guarda de imaginar que todos os homens são agressores ou são estupradores ou ameaça não é isso então se os homens se juntarem a nós nessa luta nós vamos ter a chance de procurar resolver com muito mais rapidez esse problema que nos atinge e para terminar perguntaram assim como é que você pode prevenir a violência não sou eu que vou prevenir é o governo são as autoridades que tem que criar os mecanismos para que a gente para que essa violência seja afastada de uma vez por todas do seio da nossa sociedade primeira coisa é garantir igualdade de gêneros vamos parar com essa história de pagar menos mulher do que o homem exercendo a mesma função vamos parar com essa história de que mulher só pode trabalhar em programa social a mulher não pode ser não pode ser trabalhar em finanças e tal porque ela não tem competência para isso vamos parar de pensar que é só a mulher que tem que cuidar do filho não somos nós é o Estado que tem que reconhecer isso é o Estado que tem que fazer trabalhos nesse sentido vamos fazer pesquisas tá porque se você não pesquisar o que está acontecendo e por que está acontecendo como é que você vai montar estratégias para combater como é que você vai montar planos escuta o homem bate com a mulher por que ele bate com a mulher como é que tem os casos quantos são que são vamos pesquisar porque não adianta dizer olha eu acho que a gente deve fazer isso aqui vamos que vai na casa da mulher brasileira aqui que vai resolver não pode ser que aquilo não seja o que vai resolver o problema daquela comunidade então eu tenho que estudar pesquisar e ver o que é que se aplica naquele caso específico que eu estou fazendo então isso são formas de ter estratégias você só pode ter estratégia de combate à violência se você estuda como é que a violência está acontecendo e de que jeito ela é e o mais importante botar grana nos programas para as mulheres vítimas de violência porque é o dinheiro que move o mundo se não tiver dinheiro para fazer o centro de atendimento da mulher se não tiver dinheiro para fazer o abrigo se não tiver dinheiro para fazer a capacitação se o governo não investir nesses projetos financeiramente falando nós vamos ficar falando ao lento o tempo todo sabendo o que interessa o que melhora mas sem condição financeira de realizar e isso depende do governo então isso aqui que eu gostaria realmente de passar para vocês e dizer que a gente tem algumas esperanças aliás eu sou uma otimista de natureza eu acredito 40 anos com isso eu brinco muito eu digo que eu sou jurássica nessa situação mas eu continuo atazanando a cabeça dessa gente que não quer me ouvir nós vamos nós como gestora do pacto existe um programa no governo federal na Secretaria de Política para Mulheres chamado Casa da Mulher Brasileira o governo federal vai construir em cada uma das capitais dos 27 estados 26 estados 27 não uma Casa da Mulher Brasileira o que que é? aqui em São Paulo por exemplo ela está sendo construída ali no Cambuci num prédio num terreno que era do INSS o modelo é padrão em todas as capitais de todos os estados lá dentro vai ter Delegacia da Mulher Ministério Público Judiciário com a área de violência doméstica Defensoria Pública Atendimento de Social e Psicológico vai ter Viatura vai ter motorista vai ter 16 alojamentos para que quando a mulher entre passe por todo esse ciclo e não tenha condição de voltar para casa ela pode ficar de 24 a 48 horas num desses alojamentos com o trabalho da psicóloga junto com ela e aí baixada a adrenalina muitas vezes ela mesma descobre para onde ela pode ir se não tiver ela é então encaminhada para um abrigo então este equipamento deve estar funcionando eu acredito já inaugurou no Mato Grosso vai inaugurar em Brasília semana que vem São Paulo deve estar inaugurando eu acredito mais para o final desse ano todas as grandes capitais vão ter uma casa dessa com todos esses atendimentos juntos num único lugar porque às vezes a mulher ah, ML para fazer os exames e tudo mais que ela faz o pior tem que ir para o ML no outro lado ela não tem dinheiro para ir ou mesmo que tenha dinheiro às vezes não quer ir mas lá não ela já vai passar por todo o atendimento então na realidade é uma esperança apesar de ser só na capital de um melhor atendimento para a mulher vítima de violência e gente ajuda que se nós não pudermos mudar para melhor o momento que nós estamos vivendo que pelo menos nós possamos fazê-lo para os nossos filhos ou para os nossos netos obrigada aplausos Obrigado. 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 Obrigado.